Fiz o possível, mas viver sem você é impossível Eu tremei, eu busquei, vou pra sair e dar Não faz o que fazer se só dá você na minha amizade Hoje cedo eu chorei, abordei com você Eu tremei na cabeça, não peça pra que eu te esqueça Costumo no mundo me lembra dos crimes Hoje cedo eu dou a canção de você, mas não estava Parece que você estava Eu cumpri, e por isso eu liguei pra você Eu tentei, eu lutei, fiz o possível Mas virei, sem fazer é impossível Eu tentei, eu busquei, vou pra sair e dar Faz o que fazer se só dá você na minha amizade E não me deixe, vamos pra canção começar a tocar Vamos pra canção do nosso amigo amigo, que ela também era Essa canção fez quatro anos de verdade Música 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 Música